Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo e hoje nós vamos falar sobre alguns procedimentos para docência na disciplina de ciências. Então o objetivo dessa videoaula é dar algumas dicas para os acadêmicos que vão iniciar o processo de docência, o processo de estágio na disciplina de estágio supervisionado. Então eu vou falar sobre alguns procedimentos, aqui nós vamos discutir algumas informações e eu vou dar algumas dicas como realizar a parte inicial da docência na disciplina de estágio. Bom, então a primeira questão seria a questão de boas condutas. Então no momento que você entra no ambiente escolar, você tem que ter uma posição de muito respeito nesse ambiente escolar. Então a primeira questão é que o professor que está iniciando, ele deve ser educado com os professores, com os alunos, com os funcionários. Então isso mantém, nesse caso, um ambiente muito bom para o trabalho. Então é muito necessário que você seja cordial com as pessoas. Logo, as pessoas serão cordiais com vocês, isso é muito interessante. Inicialmente, identifique-se. O primeiro momento que você está entrando no colégio, as pessoas, os funcionários, os professores, os alunos não conhecem você a princípio. Então identifique-se nesse momento para não causar problema. Então para eles terem noção que você é um estagiário do curso de ciências biológicas, que você vai fazer um estágio na disciplina de ciências. Então isso é muito importante, é a identificação no momento de entrada no colégio. Quando você for dar aulas, utilize jaleco. Então as vestimentas, elas são muito importantes. Então alguma dica para um aluno, para um acadêmico que vai iniciar o estágio é, nunca se vista demais como se você vai para uma festa e também nem de menos como você está de férias. Então se vista normalmente, calçadinhos, camiseta e utilize o jaleco. Então é uma forma de identificar você como estagiário e também é uma forma respeitosa de você se vestir. Evite chegar atrasado. Então isso é muito importante. Quando vai iniciar as atividades de estágio, chegue 15 minutos, 20 minutos antes. Isso é importante tanto para você conseguir planejar ali no início da tua aula, então se você tiver que arrumar algum equipamento, você tiver que arrumar alguma coisa, você já pode se planejar anteriormente, antes do início da aula. E isso é muito importante. Você precisa se programar. Então para você ter uma aula efetiva, uma aula boa, você tem que ter uma boa programação. Então nesse caso, leve todo o material que você vai utilizar na aula. Isso é extremamente importante porque pode acontecer de você precisar de algum material e não ter disponibilidade daquele material no colégio. Então se você vai utilizar algum material, ou você leva esse material, ou você primeiro vê se existe disponibilidade no colégio para a utilização desse material. Isso é extremamente importante. Alguns materiais básicos que todo acadêmico, todo professor deve ter. Giz e apagador. Então leve o seu giz e o seu apagador. Isso é a ferramenta básica de um professor. Leve uma carneta, uma agenda para você fazer anotações. Então muitas vezes você vai ter que agendar alguns materiais no colégio, vai ter que combinar com o professor alguma programação. Então leve algo para anotar essa programação. Leve os materiais de aula prática. Então se você vai realizar alguma aula prática e você precisa levar algum material, alguma substância, algum material reciclável, por exemplo, você vai montar um modelo. Então leve esse material junto para a sua aula. Monta seu plano de aula. Então leve esse plano de aula para você, você deverá seguir esse plano de aula, apresentar esse plano de aula para os professores. E reserve com antecedência qualquer material que você vai utilizar no colégio, como por exemplo, laboratório, aparelho multimídia. Então tem que ver se existe disponibilidade desses materiais no colégio e reservar com antecedência esses materiais. Além disso, você deve testar o material que você vai utilizar, porque em alguns momentos você vai iniciar a sua aula e o material pode não funcionar. Então pode ter incompatibilidade com o computador, com o data show, pode ter eventualmente a incompatibilidade do plugue da tomada. Então é muito importante testar o material que você vai utilizar. Então nesse caso, testa a sua apresentação, se ela está funcionando, caso você vai utilizar um recurso multimídia. Teste o computador, o data show, o DVD, a TV pendrive, caso você vai utilizar a TV pendrive. O microscópio, se você vai trabalhar uma aula prática. Qualquer outro aparelho que você vá utilizar em uma aula prática, teste para ver se ele está em bom funcionamento. Então isso é extremamente importante. Sempre leve algum adaptador para a tomada, para a energia elétrica, leve alguma extensão elétrica. Então porque muitas vezes você pode querer montar um aparelho eletrônico e você não tem disponibilidade de tomada naquele ponto. Então é necessário uma extensão. E pode acontecer de não ter essa extensão, essa extensão é disponível no caso no colégio. Então sempre leve esse material. Apesar de parecer um material extremamente simples, ele pode fazer falta no momento e ele pode modificar completamente o planejamento de sua aula. E nesse ponto, o grande ponto importante de uma aula é planejar a sua aula. Isso é extremamente importante. Para você dar uma aula boa, para você ter segurança na sua aula, você deve planejar muito bem a sua aula. Então nesse caso você deve planejar como que você vai trabalhar os conteúdos, quais materiais você vai utilizar, se você vai utilizar quadros, se você vai utilizar recurso multimídia, se você vai passar algum vídeo para os alunos. Então isso é extremamente necessário. Você planejar como que você vai trabalhar esses conteúdos. Caso vai utilizar o Datashow, então planeje um momento que pode acontecer desse aparelho não funcionar. Então é bom você levar um plano B, uma atividade que você possa trabalhar com os alunos, caso aconteça de uma dessas tecnologias não funcionar. planeje as atividades que você vai passar para os alunos, se eu vou passar algum tipo de atividade, um joguinho, alguma atividade diferenciada, um lúdico, alguma coisa. Então planeje muito bem essa atividade, quanto tempo você vai gastar nessa atividade, como que você vai organizar, se você vai organizar em grupos, de forma individual. Então tenha um planejamento muito claro dessas atividades que você vai aplicar para os alunos. Tenha sempre uma atividade para o final da aula, porque você pode programar o seu tempo, isso é muito importante, você deve programar o tempo. Quanto tempo será que eu vou gastar em cada atividade? Será que essa atividade é suficiente para uma aula? Será que vai dar tempo de eu fazer essa atividade em uma aula? Então isso é muito importante. Mas pode acontecer, eventualmente, de você acabar a sua aula antes do tempo que você programou. Então nesse caso, você vai ter um tempo aqui ocioso. E esse tempo ocioso, você deve trabalhar com os alunos, alguma atividade com eles. Então por isso é muito bom você sempre preparar uma atividade extra. Então nesse caso, você leva uma atividade extra, caso você acabe a sua aula num tempo antes do estimado, você pode trabalhar essa atividade com os alunos. Caso aconteça de não dar tempo de você acabar aquela atividade naquela aula, você pode retomar na próxima aula e tentar, nesse caso, ajustar o tempo da sua próxima aula e acabar a atividade da aula anterior. Então isso é muito importante. Então tente programar o tempo que você vai gastar em cada atividade e o tempo que você vai gastar durante a sua aula. O mais importante no planejamento é estude muito sobre o assunto que você vai trabalhar. Se você domina os conteúdos, se você estudou de forma efetiva sobre aquele assunto, você vai ter propriedade e vai ter segurança para falar sobre aquele determinado conteúdo. Então é muito importante, uma boa aula, ela vem com um bom planejamento e ela vem com um bom conhecimento. Então se você estudou de forma efetiva, se você tem conhecimento sobre aquele assunto, provavelmente você vai ter um bom desempenho na sua aula. Então isso é muito importante. Muitas vezes para você dar uma aula, você vai ter que estudar um bom tempo e planejar muito sobre essa aula. Então o tempo que você gasta no planejamento, no estudo daquele conteúdo, daquela aula, vai refletir depois na qualidade da sua aula. Então isso é extremamente importante. Procure sempre curiosidades, atualidades sobre o conteúdo. Então muitas vezes o livro didático, ele pode acontecer de não ter atualidades ou curiosidades sobre aquele assunto. Então traga informações diferenciadas. A disciplina de ciências, ela é muito legal por isso, porque ela estuda fenômenos naturais. Então ela trabalha a partir de curiosidade do ser humano. Como isso funciona? Como acontece isso? Então nós temos curiosidades sobre os determinados fenômenos. E é isso que a disciplina de ciência trabalha. Então tragam essas curiosidades para os alunos. Isso vai enriquecer a sua aula, vai chamar a atenção dos alunos para aqueles determinados conceitos e vai melhorar muito o ensino-aprendizagem nesse ponto. E planeje muito bem suas aulas, porque dificilmente os alunos vão prestar atenção se a sua aula não está bem planejada, se é uma aula chata, se é uma aula em que você não tem certeza, não tem certeza dos conteúdos que você está passando. Então o planejamento da sua aula também vai refletir no teu dia a dia com o aluno. Isso é extremamente importante. Então ninguém gosta de prestar atenção em alguma coisa se ela não é atrativa, se ela não tem ritmo. Então tente, nesse caso, planejar muito bem a sua aula para manter esse ritmo, essa atratividade para os alunos. Durante a docência, então, algumas dicas. Sempre inicie falando dos objetivos da aula, o que você vai trabalhar naquele dia, o que você espera que os alunos aprendam sobre aquela aula. Então, quais conteúdos, modelos que você acha que eles devem dominar a partir daquela aula. Fale sempre claramente e com bom tom de voz. Então é muito difícil de você prestar atenção em alguém que está falando de forma muito baixa, que você não consegue ouvir direito. Então tente falar claramente, falar de forma efetiva, com bom tom de voz, para que todos consigam ouvir muito bem o que você está falando. Fale diretamente para o aluno. É muito difícil também de você prestar atenção em uma pessoa que não está olhando para você, não está olhando nos seus olhos. Então geralmente nós prestamos atenção, as pessoas falam com os olhos. Então você deve olhar para os alunos quando você está falando, olhar diretamente para os alunos. Então evite ficar olhando para o chão, ficar olhando para cima, porque isso tira a atenção dos alunos e parece que você não está se importando em falar aquele assunto claramente. Quando o aluno fizer uma pergunta, então preste atenção na pergunta que ele está fazendo. Então preste atenção e entenda a pergunta que ele está fazendo. Repita a pergunta dele para que toda a turma escute essa pergunta. Então faça a repetição da pergunta em voz alta e daí responda essa pergunta. E aqui vai uma questão muito clara. Se você tem conhecimento sobre aquela pergunta, responda claramente. Se você tem um certo conhecimento, mas não tem certeza, deixe claro para o aluno. Fale, ó, eu não lembro muito bem, não tenho certeza, mas eu acho que é assim, mas eu vou pesquisar e na próxima aula eu te respondo. E se você não sabe, fale que você não sabe. Ninguém domina todo o conteúdo. Claro, espera-se que um professor domine o conteúdo básico, mas nesse caso você não consegue dominar todas as informações. Talvez a informação que o aluno te perguntou você não lembra ou não sabe, então você vai pesquisar aquela informação e trazer ela na próxima aula. Então seja sincero, né, não tente improvisar, não tente enrolar, porque isso não funciona, isso não é bom. Então seja sincero, fale, ó, eu não sei, na próxima aula eu trarei essa informação para você. Pronto, seja objetivo. Então ande pela sala, tenha contato com os alunos, evite ficar muito retraído, num canto, então tente se movimentar, porque isso também chama a atenção dos alunos e isso te dá um contato maior com os alunos e isso vai influenciar no ensino-aprendizagem. Se os alunos estiverem agitados e tal, chame a atenção com a educação dos alunos, então preste atenção nesse conteúdo, nessa informação que eu vou passar, fale uma informação interessante, então tente manter essa interação com os alunos de forma que eles prestem atenção em você. Então por isso que o planejamento é muito importante, a sua aula tem que ser atrativa para o aluno e isso vai fazer com que eles prestem atenção no que você está fazendo, na atividade que você propôs para eles desenvolverem, então isso é muito importante. Leve um roteiro do que você vai escrever no quadro ou do que você vai fazer na sua aula, então eventualmente leve um roteirinho, por exemplo, nesse momento eu estou com um roteiro daqui, eu estou com um roteiro aqui nessa aula, que me diz a sequência do que eu tenho que falar, as informações que eu tenho que passar. Então isso é muito importante durante uma aula. Leve um roteiro colocando que informação, o que atividade você vai fazer naquele determinado momento. Então isso permite com que vocês tenham um planejamento, um desenvolvimento melhor da sua aula. Tente levar, projetar esquemas, imagens, utilizar recursos se possível, utilizar recursos multimídia, então se você vai utilizar o Datashow, não adianta só você utilizar slides com conteúdo, somente com escrita, isso não é atrativo. A ideia de você utilizar um recurso multimídia é a possibilidade de você utilizar imagens, de você utilizar vídeos, de você utilizar sons, então se você vai utilizar um recurso multimídia, nesse caso, aproveite para expor para os alunos esquemas, figuras, isso vai enriquecer muito a sua aula, vai chamar a atenção dos alunos e vai facilitar para você desenvolver determinado conteúdo. Muitas vezes é muito mais fácil você explicar um determinado conceito através de um esquema de uma figura, do que você simplesmente passar um conteúdo e tentar explicar isso. Então isso é extremamente importante. Dê ênfase às curiosidades da disciplina. Então, como eu já comentei, a disciplina de ciências é cheia de curiosidades, então dê ênfase para isso. Traga conteúdos diferentes, traga informações novas, isso vai enriquecer a sua aula, e vai, nesse caso, trair o aluno para aquele determinado conteúdo. Controle o seu tempo, nós já comentamos sobre isso, então controle o tempo que você vai utilizar na sua aula, para as suas atividades, isso é extremamente importante, tente fazer um planejamento do seu tempo. Muitas vezes pode acontecer de render mais do que você imaginou que iria gastar para aquela atividade, ou, no caso, demorar mais, então isso acontece no dia a dia, às vezes nós planejamos um determinado tempo e gasta outro. Mas é muito importante você ter um planejamento, para você ter noção de quanto tempo você vai gastar em cada atividade. Isso é extremamente importante. E no final da aula, faça um apanhado geral daquele conteúdo, então retorne nos conceitos, discuta novamente quais conceitos foram trabalhados naquela aula, discuta as atividades que os alunos fizeram, os resultados que foram obtidos, então isso é muito importante. Faça um fechamento da sua aula, mostrando para eles quais conceitos foram trabalhados, o que era importante, o que foi importante aprender em relação àquela aula, que atividades que foram desenvolvidas, quais foram os conceitos trabalhados nessas atividades, então faça um fechamento, isso é extremamente importante, porque vai esclarecer também para os alunos o que foi trabalhado naquela aula, e também vai demonstrar eventualmente quais conteúdos os alunos não tiveram uma aprendizagem significativa. Então nesse momento do fechamento, você pode identificar algumas dúvidas dos alunos, e isso pode te auxiliar no planejamento, que na próxima aula você retomar alguns conteúdos que foram trabalhados, alguns conceitos foram trabalhados nessa aula anterior e não foram desenvolvidos ou não foram aprendidos de forma eficiente, você pode retomar na próxima aula e trabalhar esses conteúdos. Então seriam essas algumas dicas e observações em relação ao início do trabalho de docência, e eu desejo a todos um bom trabalho, um bom estágio, e qualquer dúvida mandem no nosso fórum Tirar Dúvidas. Obrigado, até mais. Legenda Adriana Zanotto